Você me escreveu, Samara, meu amor Me dê seu nome que você nunca me deu Olha, não me escreva daquele jeito que você me escreveu Samara, meu amor Me dê seu nome que você nunca me deu Me mande uma carta, nem que sei, num cadastro de papel Me mande uma carta, nem que sei, num cadastro de papel Primeira vez que eu te vi, ela estava mesmo chorando Ela dizendo que ia embora e eu não tava nem acreditando Só subo no último adeus e ela ficou se acabando Olha, não me escreva daquele jeito que você me escreveu Samara, meu amor Me dê seu nome que você nunca me deu Me mande uma carta, nem que sei, num cadastro de papel Me mande uma carta, nem que sei, num cadastro de papel Até hoje eu não mando nenhuma carta, num cadastro de papel Tá pra você, meu povo, um abraço a você